O Homem-Aranha está caindo para a morte, após um ataque surpresa do Abutre, e precisa fazer algo desesperado para se salvar. Depois de encontrar uma maneira de escapar, ele entra em contato com Osborne para obter ajuda. Infelizmente, Norman diz a ele que não pode. Peter decide que a melhor coisa que pode fazer é levar a luta para o Scorp, e começar a direcionar o Abutre nessa direção. Um movimento que colocará Toomes cara a cara com o novo Homem-Aranha, e trará a Peter uma nova oportunidade. A questão começa com o Clifanjanger do final da edição Hashtag 7. Speedy estava caindo para a morte sem atiradores de teia, e sem arranha-céus ao seu alcance. Ele encontra uma maneira inteligente de amortecer sua queda, mas não demora muito para que Vulture circule por mais ataques. Sem opções, o Aranha faz a última coisa que ele quer. Ele liga para Norman Osborne para lhe enviar o novo traje do Aranha aprimorado com a tecnologia Goblin. Se você está procurando por ação total de Speedy vs Vulture, este problema é o joelho da abelha. A luta é cinética, os socos são esmagadores e a resolução é legal. No entanto, a luta está repleta de erros de coreografia que freiam o fluxo. Speedy é jogado contra uma parede de tijolos, provavelmente quebrando algumas costelas pelo seu problema, e então ele imediatamente pega um celular enfiado na cintura para ligar para Norman Osborne. A menos que o celular seja feito de adamantium, o Aranha não está ligando para ninguém. Em seguida, pelo menos duas cenas em que o Aranha força o Abutre a bater de cabeça em uma parede ou barreira sólida. A menos que o Abutre tenha um crânio de adamantium, ele deve estar morto algumas vezes nesta edição. Pode parecer que estou sendo exigente com a coreografia, mas a coreografia é tudo que existe para essa questão. Se a luta é o foco, é melhor que soe verdadeira, e em parte, essa luta não soa verdadeira. Os leitores têm alguns momentos de surpresa enquanto o Aranha consegue uma rápida mudança para o novo traje com a tecnologia Goblin, e é divertido assistir a todos os novos brinquedos em ação. No entanto, o único gadget que ninguém estava ansioso para estrear, a máscara emoji. Eu sou a favor de me divertir um pouco, mas a máscara de emoji é tão inútil e tão estúpida quanto parece. Isso é tudo que existe, o que, por si só, é um pouco decepcionante. Por quê? Quatro meses e oito edições na série, e não houve um pio sobre o grande evento que enviou Peter para o exílio, a explosão na Pensilvânia, ou como a miota conseguiu se tornar mãe em tão pouco tempo. Wells ignora os princípios básicos da narrativa, começando com uma grande pergunta, e não deixando pistas para uma revelação futura. A falta de pistas gera frustração, elimina a possibilidade de criar antecipação, e coloca toda a pressão sobre a eventual revelação para que isso seja recompensado. Se Wells não conseguir aterrissar na revelação, considere sua corrida uma oportunidade desperdiçada. A história é divertida e tem uma grande ação nela. Fico intrigado com a evolução de Norman Osborn como personagem, mas a dinâmica entre ele e Peter não me parece única. Se estou sendo perfeitamente honesto, isso parece uma contagem regressiva para o retorno do Duende Verde, tornando Peter um idiota ainda maior por se alinhar com Norman. Além disso, o Homem-Aranha sendo obrigado a uma grande corporação, parece muito semelhante ao arco anterior de Ben Haley. Romita Jr. oferece uma ótima ação visualmente brutal nesta edição. A arte dá uma grande sensação de escala enquanto Peter e Vulture se movem pelas alturas da cidade.